Olá, o foco deste podcast Uberland S.A., a cidade que é um negócio, é sobre a área financeira. Conosco o presidente da Unicred Aliança, doutor Luiz Mauro. Luiz Mauro, me conta a história de batatais para o mundo, Luiz Mauro. É, certo, batatais. Eu, da minha família inteira, éramos 12 irmãos, mas alguns já faleceram, eu fui o primeiro a nascer fora de batatais, eu nasci em Ribeirão. Nessa época, minha família tinha mudado para Ribeirão Preto e eu fui o primeiro. Depois de mim vieram duas irmãs, aí a fábrica encerrou e eu fui nascer em Ribeirão Preto. Mas eu passei uma boa parte da minha infância, junto da mãe da minha mãe e da minha avó, pelo lado materno, em batatais. Todas as férias, ou mesmo antes de entrar na escola mesmo, eu ficava muito tempo lá com ela em batatais. Eu tenho ótimas lembranças de batatais. Lembrança muito ligada à família. Sempre lá na minha avó, eu tinha vários tias e tios, e era uma reunião muito legal. A lembrança que eu tenho boa dessa época é reunir sempre em família. E depois em Ribeirão a gente foi crescendo, estudando, e um dia eu resolvi, estava no segundo colegial, para terceiro colegial já, resolvi fazer medicina e aí a coisa... Foi lá que você fez? Não, eu fiz aqui em Uberlândia. Eu passei no vestibular aqui, aí fiz a faculdade aqui, fiz a residência. Eu brinco que no quinto ano, eu conheci a Adriana no segundo ano de medicina e o primeiro dela de odonto. Eu brinco com ela que nós casamos, eu estava no quinto ano, ela já estava formando, e não foi um casamento de urgência, nós casamos porque a gente queria mesmo. E foi muito legal, estamos juntos até hoje. Nós estamos fazendo um roteiro turístico, Batatais, Ribeirão, Preto, Uberlândia e Sacramento. E Sacramento. O Sacramento é outro lugar que me liga muito a família também. A Adriana tem uma tia dela que mora lá, eles estão lá há muitos anos mesmo, todos os primos lá, e a Adriana passou uma boa parte de adolescência, férias de escolares lá, ela tem muita ligação com essa tia dela e com as primas. E eu acabei entrando na família e eu nunca tive nenhuma tradição rural. Apesar de gostar muito e tal, mas eu nunca tive experiência com isso. E lá foi uma oportunidade, eles têm fazenda lá. Então, na época de férias, principalmente na época de férias escolas, quando nós tivemos nossos filhos, a gente passava lá. Deixava de ir para a praia, os meninos não queriam ir para a praia, queriam ir lá para fazer. Nós ficamos mais de dez anos indo todas as férias lá, né? Então, é um lugar que eu gosto muito. Gosto muito em função do vínculo de amizade que a gente criou, familiares, etc. É um lugar que me... Esse fato de ter passado as férias do Lucas e da Luísa, uma boa parte deles lá, é uma coisa que me deixa muito gratificado de ter participado aqui lá. Foi muito legal. Eu fico assim... Aliás, lá eu conheci o desemboque, que eu achei aquilo uma maravilha. Achei aquilo fantástico. Aquilo não podia ser perdido. Pois é, mas essa é uma observação que a gente faz da pouca valorização do turismo interno, né? Eu estou falando por mim, eu quero me criticar, né? Porque o Sacramento é tão perto daqui, deve ter menos de 150 quilômetros. É, acho que 160, 150, 160. Facílimo de ir. E quando eu fui lá, eu fiquei impressionado, porque eu não sabia que a Carolina de Jesus era de lá, né? Eu não sabia que uma das referências do Espiritismo do Brasil, Euripides Barçanufo era de lá, e menos ainda que eu fiquei fascinado com a Gruta dos Palhares, né? Aquilo lá é uma oração em forma de queda d'água, né? Muito bonito. Quando eu conheci aquela gruta, ela não era nada daquilo lá, era bem gruta mesmo, bem rústica mesmo, né? Aí, com o tempo, não sei quais prefeitos que passaram por lá e acabaram dando aquela reforma que está lá hoje, que é fantástica, né? É uma coisa assim... Sim, inclusive eu fui uma época, uma época recente, ver uma palestra daquele, do pessoal do José Salim Neto e o Sandro Magaldi, e por causa da prima da Adriana, eles foram lá fazer um evento lá, né? Mas só foi o Salim. E como eu já conhecia eles, eu fui lá ajudar a fazer o meio de campo lá com eles, né? Você viu que legal fazer uma palestra da área financeira ou da área de gestão no ambiente daquilo. Muito, muito legal. Muito bom mesmo. E Salim é uma peça, né? Um cara fantástico, uma cabeça incrível. Mas, Maurício, e a Unicred nessa vida, como que aconteceu? Unicred, né, senhor? Unicred em 92, 93, por aí, eu era diretor da Unimed, a única vez que eu fui diretor de Unimed, e estava surgindo o movimento Unicred com a ideia de que o movimento financeiro que o médico fazia junto às Unimeds, que esse movimento todo passava em banco, né, um banco tradicional, que passasse no meio médico mesmo. Então, teve, como já existiam outros sistemas de cooperativa de crédito, e se copiou o modelo e se pediu autorização ao Banco Central, e o Banco Central autorizou a ter o sistema Unicred, que é um sistema de crédito mútuo que começou exclusivamente de médico. E depois foi ganhando escala, ficou praticamente em quase todos os estados brasileiros, né, quase, quase todos. E eu entrei nessa época que eu fui diretor de Unimed, teve uma sessão dentro de um simpósio de Unimed, em São Paulo, lá no Transamérica, e aí nós vimos lá, tinha uma sessão só sobre a Unicred, o que que era, como é que montava, etc. A ideia, como é que era, e eu e mais um outro colega participamos, que era o diretor lá também, e nós gostamos muito da ideia, nós achamos aquilo fantástico. Aí conversamos com o pessoal lá, ele chama Antônio Azevedo, ele é do Vale das Antas, no Rio Grande do Sul, e tinham lá o advogado que acompanhava ele, chamava Peri Marzullo, e eles, nós combinamos, eles vieram aqui no Berlândia, explicaram como é que era, etc. Aí fizemos todo o rito que tem que fazer, e assim, e montamos com essa ideia de movimentar o dinheiro dos médicos nessa estrutura. Começamos em pequeno, começamos com uma sala dentro da própria Unimed, na época o presidente era o Mohamed, e a gente, a sala funcionava durante, acho que um ano por aí, depois, dois anos, depois aí, a coisa foi indo, aí adquirimos, onde é a sede principal lá hoje, a cooperativa adquiriu aquele imóvel, e aí nós fomos crescendo devagar, eu fui sempre diretor financeiro durante muitos anos, e depois, quando o Carlos Salomão resolveu deixar o sistema, aí eu assumi a presidência. E é uma coisa que eu gosto muito, eu penso que, estou até hoje, eu sempre achei que medicina, apesar de ser o carro-chefe para mim, é uma coisa que eu adoro, eu adoro operar, é o meu negócio, mas eu sempre quis ter uma coisa paralela, porque medicina é assim, se você não está lá trabalhando, você não ganha, você não... Depende muito da gente, 100% da gente. Eu achava isso um pouco desconfortável. Eu sempre busquei alguma outra, uma outra atividade paralela. Desmundo, você falou aí que ela nasceu para os médicos, para cuidar dos médicos, e hoje ela tem uma atuação ampla, mas ainda tem uma imagem que muita gente desconhece da atuação da Unicred Aliança fora de Berlândia. Fora de Berlândia. Então, eu queria que você comentasse um pouco onde ela está, porque anda nos lugares bem longe. Bem longe, bem longe. Na realidade, quando a gente começou, era só a agência aqui, aí nós tivemos um conhecido, que é o Iri Gebrin, que estava na Unimed até o último mandato lá, ano passado, acho que foi, e nós conversando e tal, ele falou, vamos montar uma agência aqui. Começamos com o Araguari, com o apoio da Unimed lá, e eu acho que funcionou dentro da Unimed, a agência lá, um pequeno período. E aí depois a Unicred construiu, ao lado da Unimed, construiu a agência que está lá até hoje, e começamos a vislumbrar que a gente poderia talvez levar essa ideia para cidades menores, onde não teria escala para ter uma, a gente chama de singular, uma outra Unicred, não teria escala financeira para isso. Então começamos a levar, aí fomos depois para Itutaba, depois Monte Carmelo, e em 1999, chamava Cacheta, era um médico que era de Catalão, e eu não sei por que, até hoje, nunca soube por que ele não quis que uma Unicred lá de Goiânia abrisse uma agência lá, uma unidade lá. E ele veio abrir, veio falar com a gente para a gente abrir lá. Aí abrimos lá em 1999, em Catalão. E a coisa foi, depois surgiu uma oportunidade de uma cooperativa que estava com uma certa dificuldade do sistema Unicred no sul de Minas, aí incorporamos lá. E lá eram três unidades, São Lourenço, Caxambu e Três Corações. Aí nós incorporamos, isso foi em 2007, e aí a gente foi trabalhando, a unidade se recuperou, e hoje é uma das agências mais rentáveis do que a gente tem. E aí depois, de novo, em 2011, uma outra unidade ali na região de Betim, aquela região ali também, entrou uma certa dificuldade lá, e nós incorporamos lá. Aí lá foi um pouco diferente, porque eles tinham já fechado uma agência numa cidade, acho que era Bom Despacho, estava querendo fechar numa outra, e Nova Serrana. Aí nós começamos a trabalhar em Nova Serrana, fomos indo e tal, e depois reabrimos... Bom Despacho. Bom Despacho. E aí depois abrimos Pará de Minas, Betim já tinha, que era a origem, depois abrimos Contágio, BH, e aí foi a BH, nós estamos com três agências lá, e aí consolidamos essa estrutura. Belo Horizonte é uma estrutura mais difícil, é engraçado, eu sou mais ligado a São Paulo do que a Belo Horizonte. É impressionante a dificuldade de mobilidade em Belo Horizonte. Você falar com o médico lá, você gasta quase que um dia até chegar, falar, até sair, é uma coisa impressionante a dificuldade. E agora, aí depois nós abrimos Goiânia, aliás, abrimos primeiro em Tumbiara, deve ter uns três para quatro anos, abrimos em Tumbiara, que é uma cidade muito semelhante a Catalão, né? E depois abrimos Goiânia. Goiânia já vai fazer um... Fez um ano que a gente abriu Goiânia, está indo muito bem. E agora, mais recentemente, foi, na realidade, a Banco Central autorizou, homologou a incorporação agora em abril. Nós incorporamos uma cooperativa do sistema Unicrédito, que ela tem uma parte... Eles tinham se juntado, há uns três anos atrás, Espírito Santo com Leste Mineiro, que é governador Valadares. E eles passaram por alguns problemas lá, e nós incorporamos eles agora em abril. Então, agora nós estamos com a região de Vitória e Grande Vitória, o Estado Espírito Santo inteiro, e o Leste Mineiro. Então, veio o governador Valadares e Patinga junto. Então, agora é uma outra empreitada aí, que vai demanda, assim, tem demandado um esforço grande, vai demandar até as coisas se equilibrarem, né? A cultura nossa, a gente conseguir passar para lá, isso vai mais um ano ainda, mas eu vejo, assim, a médio e longo prazo, é um negócio fantástico para a Unicrédito. Quando você participou da criação da Unicrédito, lá na Unimed, você imaginava que 30 anos depois ela ia estar no Forte? Não, olha, se falar a verdade, eu não imaginava nem um mês para frente, porque a gente era muito pequeno, e, assim, quer que era, quer não, a gente não tinha tanta experiência assim, né? A gente tinha uma coisa de área financeira, mas como pessoa física, né? E a gente sempre procurando colaboradores que tivessem experiência bancária e tal, né? E o próprio sistema também foi fazendo cursos, eu fiz também, sei lá, quantos cursos na área financeira para isso, e fui estudando, lendo, e fui conversando, mas eu não imaginava, você vê, por exemplo, hoje está com 15 mil, cooperar nossa comissão com 40, hoje está com 15 mil, recuperar, né? Eu sei que perto de outros sistemas é muito pequeno, mas, para o meio médico, que ainda é o nosso DNA ainda, a gente chama de livre admissão, que é outras áreas da sociedade, mas o nosso foco é a área da saúde, né? Então, assim, que é onde a gente conhece as pessoas, conhece aquilo que ele precisa, né? Mas eu não imaginava chegar a um desse tamanho. A gente deve, pelas nossas projeções, apesar da incorporação, de dar um desgaste financeiro, etc., mas eu penso que, pelas nossas contas, a gente fecha o ano de ativo um bilhão de reais, de ativo. Para quem começou com 40 pessoas contribuindo com 40 reais cada um, tem uma diferença, tem uma diferença, assim, razoável, né? Luiz Mauro, o que é que caracteriza, o que diferencia uma Unicred dessas instituições financeiras tradicionais? Esse aqui é o X, sabe? A gente, eu, talvez pela formação, não sei, né? Eu sou muito ligado às pessoas, né? Às pessoas. Eu vejo que todo o resto que a gente pode ter deveria servir às pessoas e cada uma delas servir umas às outras. Então, eu vejo assim, o sistema financeiro, ele está aí, deveria estar aí para facilitar a vida das pessoas, né? E, obviamente, quem detém o serviço, óbvio que ele tem que ganhar também, porque, afinal de contas, ele tem que viver. Só que o dinheiro é um negócio duro, né? Ele não mede. Ele não tem duas caras, né? O dinheiro é para valer. O sujeito que quer, ele quer e pronto. E, com isso, às vezes, passa por cima um pouco das pessoas. E o que diferencia, na minha maneira de ver, o cooperativismo é justamente essa visão mais humanística, né? Vamos dizer assim, holística, no bom sentido, e humanística. Olha o bem-estar do ser humano. Tanto é que você vê as cooperativas de serviço, de trabalho, como é a Unimed, de trabalho médico, o nosso é de financeiro, mas sempre, pelo menos eu tenho comigo, cooperativismo centra o ser humano. e o resto trabalha em função desse ser humano. E isso é que diferencia a Unicred em relação ao sistema financeiro tradicional. E mesmo a certos sistemas cooperativistas, que adquiriram um tamanho muito grande, aí teve que se massificar para poder atender razoavelmente as pessoas. Então, acaba sofrendo um pouco isso também, dessa massificação terrível. terrível. Por enquanto, a gente consegue ainda conversar com as pessoas, consegue atender de uma forma bem próxima. Recentemente, uma pesquisa que o sistema Unicred fez, de ver onde o cooperado gosta mais. É o WhatsApp, é o telefone, é ir na agência, é o app no mobile. Por incrível que pareça, tem uma porcentagem de 10% a 15% de pessoas que querem ir na agência. Ele quer ir lá, ver, conversar com o gerente, tomar café, encontrar com alguém, enfim. E a gente, enquanto o sistema financeiro internacional foi fechando agências, pelo menos nós, da Aliança e outras Unicred, nós abrimos, não abrimos 5 mil, mas abrimos uma agência, uma outra, duas numa cidade. E acho que isso faz uma diferença muito grande, que é um referencial que aquela pessoa tem de passar lá uma vez por semana, duas vezes por semana, de conversar com o seu gerente, conversar com alguém, enfim. Ismael, e o desafio de pegar esse DNA e inseminar, eu não digo nem que é disseminar, é inseminar nessas outras unidades que foram absorvidas, que tinham a sua cultura também, como que é esse desafio? É um desafio grande realmente, e depende de muita paciência e ter, assim, uma visão do que você quer ali na frente. a gente, pelo menos como tática, jamais impor nada a alguém, mas ir devagar, você ir mostrando como é que você funciona, as pessoas vão tirando suas conclusões de por que não deu certo, por que deu certo, e, principalmente, isso eu acho que é, acho, não, eu tenho certeza que é um diferencial nosso, preto no branco, quer seja com o cooperado, quer seja com o colaborador. é a gente, como dirigente, primeiro que a gente é de carne e osso, mostrar que nós somos de carne e osso, mostrar não, deixar a pessoa ver que você é de carne e osso, que as mesmas aflições e alegrias que a pessoa pode ter, a gente também tem, que do mesmo jeito que ela levanta com o pé esquerdo, eu também posso levantar com o pé esquerdo, pisar na mataxinha e o dia ficar meio esquisito, mas, assim, de que o que você fala, você faz. Aqui em inglês, ele tem um livro, né, Talk, é de Talk e Walk. É isso, o que você fala, você faz. Quando as pessoas onde você entra, ela começa a perceber que você está falando, você está fazendo o seu comportamento, o seu dia a dia, a sua conduta como pessoa, a sua conduta quanto família, quanto profissional, não diverge, as pessoas começam a mudar, a acreditar nisso, acreditar nas pessoas e depois na própria instituição. para mim, isso é o grande diferencial. Isso é igual nutricionista que é gordo, não é? É difícil de passar a credibilidade. Olha o cara que fala que é para você parar de fumar e está com o cinzerro do lado, não é? Mas o... Eu costumo falar que o que você está falando é médico que toma os remédios que ele mesmo receita, não é? Receita, é a mesma coisa. Então, é por aí, não é? Mas, Mauro, mas o foco nosso é empreendedorismo também, não é? O que o empreendedor, principalmente o empreendedor novo, pode contar com a Unicred? Empreendedor novo? Olha, ele pode contar, sim, com uma... Primeiro, com a segurança de que a opinião que ele escutar lá é a verdade que a gente pode falar no momento. Se a gente fala, olha, a cooperativa vai poder te ajudar te emprestando dinheiro, te dando um cheque especial, te dando um cartão, seja lá o que for, que é aquilo que a cooperativa pode fazer e que provavelmente não vai encontrar uma oportunidade para encontrar igual. Melhor, acredito que não, não vai encontrar. E, além do ponto de vista financeiro mesmo, vamos dizer, assim, do ponto de vista de apoio daquele que ele precisar. Dentro do que a gente pode fazer, de orientação financeira, se a gente não puder, a gente arruma a gente para fazer, dentro do próprio sistema ou fora, no sentido de, se a pessoa abrir as portas para a gente poder orientar determinadas coisas, é um diferencial que a gente tem. E a pessoa pode contar com a gente que a gente vai até onde a gente puder mesmo, dentro de legislação, dentro do que o Banco Central permite que a gente faça, a cooperativa faz. E não, não estou dizendo que um outro banco qualquer não possa fazer, talvez até faça, mas com a dedicação que a gente tem, penso que é difícil você encontrar. E esse suporte chega também na orientação mercadológica, de avaliação? Assim, quando a pessoa quer investir do nada, ele quer, eu quero montar não sei o que, aí a gente tenta fazer isso, dentro dos nossos limites, né? E se a pessoa precisar de alguma outra orientação, a gente pode buscar fora, etc. Mas a gente, se a pessoa precisar e permitir isso, a gente faz. O problema é que na mente a pessoa já vem com uma ideia, ela já vem com a ideia pronta, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e às vezes fica chato, você fala, espera aí, cuidado com isso, cuidado com aquilo, às vezes fica um pouco difícil a gente fazer. Mas se nos der a oportunidade, a gente tem todo um know-how para fazer, sim. E como que é conciliar essas duas funções que você tem, né? Esse é um outro dilema, né? Eu sou urologista, a urologia é uma especialidade cirúrgica, essencialmente cirúrgica, e assim, eu sempre dividi meio período com cada um, né? O X é cirurgia maior, que não dá para se operar uma pessoa e sair para fazer outra coisa, viajar, né? Não poder ir lá olhar a pessoa, né? Então, assim, isso eu diminuiu um pouco o volume de cirurgia, eu digo, diminuiu um pouco. Mas, assim, é engraçado, como o carro-chefe para mim é a medicina, tudo isso que a medicina me trouxe em termos de a própria Unicred, a própria outro negócio que você sabe que nós temos, está muito bem. Então, assim, eu fico, assim, muito gratificado. Mesmo que eu não possa exercer 100% da medicina, assim, de tempo, meu tempo é medicina hoje, mas eu faço questão de estar no consultório toda semana, opero algumas coisas ainda, né? Não tão grandes. Hoje mesmo, estava ajudando uma cirurgia mais cedo. Mas tem a hora que apertar, tem a hora que você fala, puxa, ele vai lá fazer tal da cirurgia e não vai ter jeito. Às vezes, é apertado mesmo. E como que é ser casado com uma empreendedora? Assim, lá atrás, essa minha, como eu te falei agora, minha inquietação de achar que ficasse só com a medicina como se fosse pouco, né? E não é mesmo, né? É uma posição dura, mas muito legal de ser vivida. Eu, nesse de procurar alguma coisa, eu e o Adriano começando a procurar por incrível que pareça. Foi na fazenda lá em Sacramento, é uma prima dela que chama Denise, que é mais ou menos regularidade com a Adriana, e que um dia, conversando de madrugada, beijo de fogão mesmo, né? E nós falamos, mas eu queria isso, queria aquilo e tal. E ela falou, mas já havia Copenhague? E eu sou de Iberão Preto, eu conheço Copenhague de menino. Não podia comprar, mas conhecia, né? E eu nunca pensei nisso, um calorão que é aqui em Uberlândia, mas tinha em Ribeirão, como é que não ia ter aqui, né? Aí ela falou isso, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquilo ficou, ficou, ficou. Aí passou um ano, aí eu liguei lá na Copenhague, em São Paulo. Aí começamos a conversar, vai daqui, vai dali, fui lá, isso em São Paulo. Aí fui lá num evento que teve lá de franchise, né? De várias franquias, fui lá, conversei com uma mulher lá que não estava mais na rede há muitos anos. Falei, não, pode isso, pode aquilo, preço é tanto, e ela nos convidou para ir, falei, bom, para ir conhecer a fábrica num grupo lá, e nós fomos, eu e a Adriana, e aí, vamos tocar? Falei, vamos. E ela também, assim, ela é dentista, né? Estava começando a ficar um pouco cansada também da Odonte, que é uma outra profissão dura também, e aí começamos. E, graças a Deus, ela aderiu a isso, depois passou uns três anos, ou quatro, ela deixou a Odontologia e dedicou lá a nossa loja lá, e da Copenhague. Começou ali no Center Shopping e também está expandindo também. Então, vocês dois, você tem o sobrenome Unicred e ela Copenhague. Hoje, inclusive, ela não se fala assim, ah, Adriana do Luiz Mauro, não, é Adriana da Copenhague. Acabou, né? agora ela, todo mundo conhece, ela é Adriana da Copenhague. E a história do Luiz Mauro Corredor? Ixi, essa, essa foi engraçada. Eu, por incrível que pareça, eu sempre gostei de jogar futebol, só que em São Paulo, em Ribeirão, pelo menos onde eu vivia, com quem eu vivia, a gente não jogava futebol de campo, era sempre futebol de salão, com aquela bola pequenininha que dói pra caramba. É, que era de crina de cavalo, que nem era. É, e depois, no certo tempo, começou um futebol de quadra, que era uma bola um pouco maior, e aqui a gente, eu não via muito isso aqui, mas enfim, eu jogava bola na escola e tal, né? Aí, depois de formado, um dia teve um campeonato dos hospitais, eu trabalhava no hospital Santa Terezinha, ele existia ainda, então, entre os quatro hospitais, Santa Terezinha, Santa Catarina, Genoveva e o Santa Clara. Aí, num jogo lá, foi, Santa Terezinha foi pra final, e eu jogava na defesa. E foi um jogo, assim, maluco aquilo lá, parecia que cada um de nós ia ganhar um milhão de reais no final do jogo, né? Uma pancadaria sem fim, maluco, ela lá no, foi lá no TC, quando aquela quadra ainda funcionava, mas enfim, foi uma briga danada, aquele jogo, aí nós perdemos e tal, e eu me machuquei muito naquele dia lá. Um dos tomos que eu levei, eu sou canhoto, né? Eu bati o dedão, assim, na, na, eu luxei o dedão, que eu fiquei sem poder fazer o movimento de pinça nos dedos, uns quatro meses, e operar sem poder fazer isso, então, muita dificuldade. Eu falei, gente, se eu tivesse me machucado pra valer mesmo, como é que eu ia fazer? Ele falou, quer saber, o esporte bretão, eu vou tirar da minha vida. E comecei a correr lá no praia, aos poucos, nadar, que é uma coisa que eu gosto também de nadar, aí foi indo, foi indo, aí, depois chegou um tempo, sei lá, 2004, sei lá, ou até antes, foi antes, então o pessoal do praia que corria lá, que ficava lá na rua, corria na rua, aí o Helton, que é lá do Genoveva, ele conheceu o pessoal, lá onde ele me chamou, aí eu comecei a correr com eles, aí, aí que eu comecei, eu corri a distância curta nessa época, aí fui aumentando a distância, aí ficou, hoje eu tenho, por incrível, parece que eles passaram 30 anos correndo, e é uma coisa, hoje eu não consigo, não consigo ficar sem, eu tenho que correr pelo menos, três vezes por semana, duas, três vezes por semana, eu tenho que correr, se eu tiver aqui, ou qualquer lugar que eu tiver, que eu tiver a chance de correr três vezes, antes eu corria quatro, cinco vezes por semana, mas já tem alguns anos, e assim, equilibrar entre, se não machucar muito, e corrida machuca bem, mas é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. é impressionante, estou falando correndo, eu não sou de correr, mas às vezes sou de caminhar, quando você está fora do Brasil, principalmente se você está em uma cidade grande, e você levanta seis horas da manhã para fazer uma caminhada, uma corrida, é outra cidade, é outra, é outra, é outra cidade, e isso, por exemplo, onde eu vou, eu sei, eu sempre levo, o tênis para correr, em geral dá, assim, eu já vi coisas em cidades assim, que é fantástico, que de carro você não vai ver, com o guia você não vai ver, é muito legal, você conhece pessoas, você conhece restaurantes, restaurantes, bares, praças, tem umas praças que eu já corri, em lugares assim, que é muito legal, muito bom mesmo, e só você conhece correndo, ou andando, não tem, não tem outro jeito, e são essas coisas que eu gosto muito, gosto mesmo, que uma vez eu estava correndo, acho que é Blumenau, final da tarde, eu estava num congresso de urologia, eu estava correndo, e eu, distraído, fui correndo, e foi anoitecendo, e eu não percebi aonde que eu estava, logo que eu fui ver, eu estava numa favela, num lugar assim, mas muito perigoso, aí a hora que eu vi mesmo, eu falei, meu Deus do céu, aí eu, deu um jeito, achar uma avenida maior, para voltar, mas você vê, de tão distraído que a gente fica, com a corrida, com o exercício, com aquela movimentação. Eu tive uma experiência dessa em Vitória. Vitória. Estava lá na Praia do Futuro, levantei seis horas da manhã, e comecei a fazer uma caminhada, e lá na praia, é bonito e tal, de repente, eu estou chegando num lugar lá, uma mulher sentada numa cadeira, onde o senhor está indo? Não, estou caminhando, né? Aí eu falei, você acha melhor o senhor voltar daqui? Ela falou, mas por que? Ela falou, não, daqui para frente, não parece, mas a barra aqui é pesada. Vai ficar pesada. Então, estou falando assim, para você ver, uma pessoa olhou e falou, esse cara aqui... Esse não é daqui, né? Ele está andando aqui com o celular na mão. Não, a relógio que eu marco, ele não é daqui, não. Luiz Mauro, outro dia eu fiz uma entrevista com o Paulo do Salvador, que é pai do... Do Paulinho do Salvador. Do Paulinho do Kleber, né? E ele usou uma frase quase genial que eu queria perguntar se ela serve para você. Ele falou assim, eu não sou daqui, mas sou daqui. Porque eu não nasci aqui, mas agora eu sou daqui, né? Olha, é mais ou menos isso. Quando eu cheguei em 77 aqui, né? Eu brinco que, quando eu cheguei aqui em 77, podia sair pelado nove horas da noite na rua, porque não tinha ninguém. Era muito diferente de Ribeirão Preto, né? e aquilo assim, o primeiro ano que eu fiquei, fiquei meio... E como, assim, eu fui ficando e a gente foi vendo assim, o pessoal daqui, né? Muito mais difícil de entrar em contato com eles, né? E o Berlândia, assim, hoje deve estar até pior, porque cada três, dois eram de fora na época, né? Então, foi um pouco difícil, mas aí depois a coisa foi indo, aí eu casei, né? Minha profissão é aqui, hoje eu sou quase um... É o berlandino? Não, o berlandense. O berlandino. É o daqui, não é? Não, o berlandense é o que nasceu aqui. Estou quase, mas é um lugar que eu aprendi a gostar, aprendi a gostar das pessoas, do lugar em si, né? Uma cidade muito boa de viver, enfim, hoje, talvez, ela é mais, talvez não, ela é mais importante para mim do que Ribeirão Preto. Ribeirão Preto hoje está na história, família, essas coisas, mesmo porque eu vou lá hoje, os lugares onde eu andava hoje, que eu andava, né? Na época, não existe mais. Muitos anos atrás, eu entrei na escola onde eu fiz o... Na nossa época, era ginásio, né? O ginásio e o colegial. Falei, gente, como é que eu achava que isso aqui era grande, né? E é um negocinho, relativamente pequeno, né? Então, talvez a frase do São Paulo sirva para mim também. Luiz Mauro, esse ano a Unicred fez 30 anos, né? E conta como foi a repercussão do evento lá no teatro. Eu vou, assim, aquilo, assim, eu não, eu ficava assim, eu sempre pensei, o que nós vamos fazer com 30 anos, né? E você vê que engraçado, não, eu comecei a pensar de fazer alguma coisa lá para março, abril, do ano mesmo, desse ano. por aí. Falei, gente, o que nós vamos fazer? Ah, faz uma festa, não faz? Falei, gente, como é que eu vou fazer uma festa com 15 mil pessoas, né? Óbvio que não tem. Aí, vou fazer uma festa para 500, para 600, custa X, custa Y, e, assim, eu tenho comigo, assim, não é que a instituição financeira não possa fazer isso, de forma alguma, não é por aí. mas eu não queria marcar 30 anos da Unicareia de Aliança como a festa, desculpa o termo, entre aspas, comum, como qualquer outra festa, de ser uma festa glamourosa, e não critico quem faça, absolutamente. Mas eu não queria isso, eu queria uma outra coisa diferente, que marcasse isso de uma forma mais humana, mais, como é que eu vou te falar isso? Ah, é que não fosse lá alguém tocar um negócio lá, todo mundo toma seu isso, seu vinho, seu o quê, e vai embora, e não era isso que eu estava buscando. Aí, fomos conversando, conversando, aí encontrei com o tal do Celso Machado, e, junto com mais umas outras pessoas, me deram uma ideia, eu falei, bom, aí já começou a ficar do jeito que eu imaginava. Aí, continuamos a procurar, procurar até achar alguém que poderia fazer isso. E a gente tentou fazer, assim, um evento, coisas paralelas ao evento principal, que chamassem um pouco a atenção do cooperativo, que mesmo regionalmente aqui, de que a cooperativa existe de uma forma simples. Ela está lá para cumprir o papel dela. e sem, não é, não é, eu não sou contra glamour, nada, mas eu não queria ostentação, eu queria ela fazer o papel que ela tem que fazer, em termos financeiros, em termos do social, que ela, que está dentro do DNA de cooperativa. Bom, enfim, aí acertamos, que seria o evento que teve, e, assim, fiz questão de que a gente conseguisse, o preço, não é o preço que fosse, mas um preço condizente, que a gente conseguisse passar o evento em todas as cidades onde nós estamos presentes. E nós conseguimos passar. E, assim, para a Uberlândia, a senhora que falou fazer um teatro municipal, já me comprou a ideia, sabe, que é uma coisa que eu gosto, acho, acho muito legal. eu lembro, a primeira vez que eu entrei em um teatro, eu tinha 14 anos em Ribeirão, eu fui assistir aquela peça hair. Acho que o meu irmão ia pelado, eu falei, não é possível, 14 anos de idade, imagina, né? E eu nunca entendi, óbvio, com 14 anos aquela peça, mas para você ver, assim, a minha ligação com isso, né? E a gente, e a repercussão que eu vi depois foi fantástica, assim, de cooperado, um monte de gente falando, na semana que passou, assim, gente imortizada, achei muito, muito legal, muito bom, fiquei muito agradecido com a sua ajuda, muito, assim, gratificado, de ter trazido uma pessoa tão boa quanto aquela, o próprio, a Marcordes, Ter se apresentado, o Flávio Asciola é uma pessoa que... É um ícone, É um ícone, né? Do meio artístico em Uberlândia, eu conheci quando ele trabalhava no centro cirúrgico na universidade, eu era residente R1, R2, acho que até no R3 ele estava lá ainda, então, assim, quando eu estava começando, ele estava lá na profissão dele, então, assim, foi fantástico, achei um negócio muito legal e que marcou 30 anos da Unicred Aliança de uma forma muito bonita, muito ética, assim, bem do jeito que a Unicred Aliança é. E diferenciada. E diferenciada. Puxa vida, nem se fala, muito diferenciada, muito mesmo. Um evento, naquele dia, eu estava saindo, pessoa assim, né? Do meio nosso, do meio médio, Nouros, Mauro, não sei o que, que beleza, Mauro, obrigado, assim, Mauro, muito bom, muito bom mesmo, fiquei muito satisfeito. Eu que agradeço ter tido a oportunidade, né, de participar disso, quero participar, dá de 35 anos, mas se você me chamar para de 31, eu me agradeço. Até a próxima. A gente faz também. Até a próxima.